Estou sozinho E não sei como enfrentar Estou chorando Essas lágrimas por você Quero esse amor Quebrar o muro entre nós Seja o que for Deixar o orgulho para trás E muito mais Mesmo sofrendo eu vejo a luz Vem meu anjo Vem meu anjo Venha me salvar Não sei o que fazer Me sentindo assim Sem solidão Tomou conta de mim Sem teu amor Sou nada um mendigo Sem teu amor Sou um canso e dono O que vou fazer Se estou sozinho Nessa cama Vem meu anjo A luz do ar Vem meu anjo Venha me salvar Vem meu anjo A luz do ar Vem meu anjo Vem meu anjo Vem meu anjo Vem meu anjo E a razão de viver E a razão de morrer E a razão de sofrer Eu preciso te ver Eu não sei nem porquê Bebe, bebe, bebe Bebe meu anjo Na luz do luar Bebe meu anjo Venha me salvar Bebe meu anjo Na luz do luar Bebe meu anjo Venha me salvar Venha me salvar Venha me salvar Venha me salvar Venha me salvar